Estamos de volta aí com todos vocês, estamos trazendo mais alguns NFTs para a gente estar coletando hoje uma delas lá da Galaxy, tem uma pequena taxinha de gás, vou mostrar para vocês e vocês optam por coletar ou não, nossos inscritos aí do canal, você também que não é inscrito você pode estar acompanhando o nosso trabalho, também um NFT também da Galaxy que não é paga não tem taxa de gás, você pode estar coletando gratuitamente e um NFT lá do site da plataforma SkyNaps, também totalmente grátis se você não pegou ainda estamos aqui com esse vídeo de hoje, com esses três projetinhos, os três NFTs para você estar escolhendo e pegando na sua carteira, por isso não sai daí não que a gente volta já já e a gente volta já já com esse conteúdo aí para você Olha só, antes de continuar, só quero relembrar a todos vocês que gostam de NFTs bem caprichados bem lindos e maravilhosos, que a CryptoCute continua com a plataforma de sorteio de NFTs a plataforma que você está vendo agora aí na sua tela, esta plataforma aqui que você vai entrar é a NFT.CritoCute.com, vou deixar o link aí para você, se você quiser, então aí está coletando o NFT, é, aliás, não é coletando, é participando do sorteio, então o que você tem que fazer? vem aqui em coletar, só relembrando né, que essa plataforma já mostrei para vocês, já mostrei nos vídeos atrás mas que você pode estar indo todo dia e concorrendo a um NFT aqui na plataforma então aqui você vai aguardar, ele vai né, carregar aqui a plataforma, tarefa concluída e nessa parte você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu endereço da carteira fazendo isso você clica em salvar e aí só aguardar então o sorteio diário que a CryptoCute faz e ela envia diretamente para o seu, para a sua carteira um NFT exclusiva, é uma só um supply apenas de cada NFT todos os dias, vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve, todo dia você tem que ir lá e novamente fazer o seu cadastro se você não for sortear, tá bom? então nós vamos agora para os três NFTs que a gente tem para coletar hoje dois da GAUX e mais um da SKYNAPS então vamos começar aqui pela SKYNAPS, SKYNAPS é esse NFT que você vai estar coletando aqui é bem simples, eu vou deixar para vocês o link aqui do NFT, quando você clicar no link ele vem direto para cá se você já estiver logado, automaticamente ele já clama, automaticamente já cai na sua carteira se não ele vai pedir para você se logar, no meu caso aqui eu me loguei o meu Gmail e ao se logar, automaticamente o NFT já fica aqui para você e aí se eu vir aqui em mais SKYNAPS vai mostrar os NFTs que eu já tenho aqui ó, dessa plataforma SKYNAPS, são vários a gente já vem com essa plataforma há algum tempo já então você certamente já deve ter alguns NFTs nessa plataforma se não tem, começa a coletar agora, esse aí foi o primeiro aliás, é o último que saiu aqui da plataforma, que é este aqui se você não tem nenhum, começa por esse aqui e a gente vai sempre mostrando quando for saindo novidades aqui para você certo? então, gostou? vai lá, clama o NFT, já guarda aí na plataforma guarda o endereço da plataforma a gente vai clamar vários outros, com certeza, ainda aí para frente vamos agora para o NFT da GAUX, só que esse NFT que eu vou mostrar agora ele tem uma taxinha de gás, você faz a análise, você verifica se você quer ou não e aí clama ou não o NFT é esse aqui, Easter Mystery Box na verdade é da Páscoa, né? você, ao clamar, você vai receber um desses aqui aleatório são seis tipos então um desses seis tipos, você vai estar recebendo de forma aleatória só que custa dois centavos em matique basta fazer todas essas tarefas aqui então as tarefas que aparecem aqui você faz todas, todas são de Twitter com exceção dessa aqui do Discord e também tem mais uma, algo que eu ia esquecendo não esqueci de falar logo no começo que você precisa na sua carteira algum dia na vida ter feito uma transação em Ethereum tá? se você fez alguma transação você fez uma transferência de algum Ethereum comprou algum Ethereum você pode fazer esse NFT aqui se não, ele não libera porque eu vou mostrar por causa disso aqui tem que ter alguma transação na sua carteira em Ethereum tá bom? então, qualquer que você fez que você tenha feito se você não tem nada nunca fez uma transação em Ethereum então você não vai ficar apto pra coletar esse NFT aqui se você já fez você pode estar fazendo as outras tarefas todas e clamando, ou clamei esse NFT aqui eu não sei nem qual foi que eu ganhei vamos olhar aqui na OpenSea vamos ver qual daqueles ali veio pra mim são seis eu paguei dois centavos de taxa dois centavos de dólar e... convertido em matique e veio o NFT que eu não lembro qual foi vamos olhar aqui só por curiosidade pra ver qual NFT veio para a minha carteira daqueles seis ali esperar abrir aqui carteira tá conectada vamos então verificar aqui qual NFT daqueles veio para a minha carteira é aleatório quando você clama vem algum daqueles seis ou vê esse aqui you won't just care você apenas ganhou uma esqueci agora deu branco então foi esse aqui vamos ver qual das aqui foi que veio pra mim foi esse aqui esse último aqui foi que veio pra mim que é o simples é o simples aqui que vai vir pra maioria então você avalia se quer ou não quer são dois centavos que paga se não se não for apto se não tem uma transação de etéreo se não quer passa pro próximo aqui próximo é grátis esse aqui da trader joy trader joy eu já aclamei só basta fazer duas tarefinhas visitar aqui o trader joy você visita aqui a a plataforma deles vai aparecer aqui no final aqui vai aparecer pra você visitar e aqui também seguir no twitter vou até trocar de carteira pra ver se eu consigo fazer aqui pra gente ver juntos aqui como faz vou te trocar de carteira vim aqui pra essa conta acho que eu não eu não vou ter as tarefas feitas nessa outra conta e vamos ver ó segui no twitter já ok o meu já tá seguindo no twitter então já tá ok aqui no twitter vamos então visitar aqui é a plataforma vim aqui em gol vamos clicar novamente aqui em gol vamos ver se ele abre vai abrir aqui então a plataforma ele fala que é só pra visitar já vamos estar verificando aqui se ele pronto visitei né eu não vou continuar o acesso aqui vamos ver se ele já libera apenas visitar aqui até esse ponto vamos voltar vamos dar então um verify aqui vamos ver se ele já aceita aceitou pronto olha só já posso clamar vou clamar então nessa outra conta o meu nft aqui da trader joy pronto clamado tudo certo nft grátis não paga nada tudo de graça você não paga nem taxa de gás a taxa será paga pela gaúxia aí então três nfts um precisa ter uma transação no ethereum e pagar uma taxinha de gás o outro totalmente grátis e o da skynappes gratíssimo também clicou clamou pois já está na sua carteira lá da plataforma eles não autorizam ainda a transferência para a outra carteira nenhuma então vamos voltar aqui só verificar novamente não esquece da CryptoCute aqui para você todo dia estar vindo fazer sua inscrição e concorrer ao nft e os três nfts aqui para você estar clamando caso assim você deseje três nfts bem legais bem bacanas já está clamando aí para a sua carteira mas se você gostou olha só deixa o seu like aí para a gente se você gostou desse conteúdo aí que a gente está trazendo para você deixa aí a sua as suas impressões o seu comentário e se você não é inscrito no canal aproveita para se inscrever aqui no nosso canal também no nosso telegram nosso telegram está subindo está crescendo muito a nossa comunidade está crescendo muito obrigado a todos a gente tem trazido menos vídeos aqui porque os projetos estão um pouquinho mais escassos então eu tenho buscado mais projetos mas ficou um pouco escasso e para não trazer qualquer coisa a gente então dá um espaçamento de vídeo para a gente trazer mas assim que os projetos voltarem a bombar muitos projetos a gente vai trazer até mais de um vídeo por dia se for o caso espero que você tenha gostado espero que você esteja com a gente se inscreva no canal e deixa o seu like aí para a gente obrigado pessoal mais uma vez fica com a gente não abandona a gente não que a gente está aqui sempre com conteúdos de primeira qualidade um abraço e até nosso próximo vídeo tchau 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 tchau